Olha, o inverno já está aí, dando o ar da graça pra todos nós, né? E junto com ele, as mais tradicionais festas temáticas aqui da região começam nesse final de semana e seguem pelas próximas semanas. Eu tô falando do Festinver de Gaspar e também da Winterfest de Pomerode. Pra falar desses eventos, eu estou aqui, gente, com o Dairo Bornhausen, diretor de cultura da Secretaria de Turismo de Gaspar. Seja bem-vinda aqui ao nosso programa. E também com o Cláudio Krieger, secretário de turismo de Pomerode. Também seja bem-vindo. Obrigada pela participação de vocês. Vamos lá, gente. 16ª edição do Festinver e 4ª edição do Winterfest. Como é que vão ser aí essas atrações, esses eventos maravilhosos do inverno? Então, Susan, o 16º Festival Festinver, Festival de Inverno de Gaspar, ele inicia amanhã, então, com o desfile, né? E ele tem 24 dias de programação cultural. Ele tem como objetivo movimentar culturalmente a cidade e através de apresentações de diversos segmentos artísticos, né? Então, ele inicia amanhã e termina no dia 24 de julho. Quais vão ser todas as atrações? Na verdade, são 31 atrações que nós teremos acontecendo no município e espalhadas pelos bairros, né? Então, a gente tem desde apresentações de teatro, apresentações musicais, Festival da Canção. Teremos a apresentação do Circo Tol, que é um circo do Rio Grande do Sul, que é um circo que teve poucas vezes aqui na nossa região. Enfim, diversas atrações artísticas durante os 24 dias. Cobre a entrada, como é que vai funcionar? É, nós temos o Festival da Canção, que será cobrado a entrada, e o Circo Tol. As demais atrações serão gratuitas. Bom, amanhã é a abertura. A partir de que horas e como é que vai ser a abertura? É, na verdade, às 19 horas nós teremos a inauguração da iluminação da Prefeitura e da Praça, uma iluminação especial. E depois da iluminação da iluminação, teremos o desfile, né? O tradicional desfile do Festival de Inverno, que é às 8 horas, às 20 horas, na Rua Coronel Orestiliano Ramos. Esse é de graça? Esse é de graça, para toda a população. Bacana. A Winterfest em Pomerode começa no sábado. É isso, Cláudio? Começa no sábado e vai até o dia 24, sempre aos finais de semana. Como é que vão ser as atrações da Winterfest? A Winterfest começa nesse final de semana com o roteiro Visite e Deguste Pomerode, que é organizado pela Associação Visite Pomerode. Continua no próximo final de semana com o Mercado de Pulgas, né? Uma atração bem com o clima de Alemanha, né? Como é que é o Mercado de Pulgas? O Mercado de Pulgas já é a terceira edição que nós realizamos, então nós abrimos inscrições que encerram hoje. Então, o público da cidade e da região, até de Joinville, também vem participar, trazendo antiguidades para trocar, vender. E também o público vem para comprar bastante coisas interessantes. E isso vai ser quando? Vai ser no dia 9 e no dia 10, junto com a Winterfest, que é a feira de produtos e de artesanato de Pomerode. E depois disso? Vamos continuar com as programações. Depois, no terceiro final de semana, nós chegamos no Festival Internacional de Grupos Folclóricos, no dia 16 e 17, com o segundo final de semana da Winterfest. E para fechar, com chave de ouro, de 19 a 24, tem a sétima edição do Festival Gastronômico, esse ano com algumas novidades e que com certeza vai ser mais um sucesso. Ele fala no Festival Gastronômico, olha só. Aí o pessoal fala, né? A Susan, a Susan vive comendo no programa, mas também vou resistir a um negócio disso aqui. Não tem como, né? Um chocolate especial do inverno, Cláudio? Esse é o chocolate, ele tem um nome bem simples, é Apfelperzipan, né? Ele é um perzipan, é um primo tropical do marzipan, feito com noz pecan e maçã da região de São Joaquim. Então, utiliza ingredientes. A maçã dentro, ela é crocante, então é um produto que a Nugale desenvolveu. E a partir desse final de semana, então, vende na loja do Blumenau Norte Shopping, na loja de Pomerode. E também estará à venda no Festival Gastronômico. Hum, não tenho nem palavras. Maravilhoso, gente. Como é que vai ser no final, ali, as atrações gastronômicas? Como isso vai acontecer? O nosso parque de eventos, né? O parque municipal que sedia a Festa Pomerana e outros eventos, ele recebe uma estrutura que a gente chama de Vila Gastronômica. Nós teremos dez restaurantes participando neste ano. As apresentações diárias de chefes, são duas apresentações em cada noite. E esse ano também tem uma novidade que é um pub, né? Onde vão se apresentar bandas da região. E é um convite para estender um pouco o festival madrugada dentro, bater um bom papo, tomar um bom vinho. E apreciar a excelente gastronomia que o festival oferecerá. Claro, em Gaspar, os restaurantes também se movimentam no Festimger, né? Sim, na verdade, toda a cidade se mobiliza para o festival, né? Esse ano nós estamos com a proposta, então, de descentralizar as apresentações que geralmente aconteciam na Praça Central. E a gente está levando para os bairros, então, toda a cidade está se movimentando para o festival. Ah, isso é legal, porque daí chama, gente, a cidade Pomerode, Gaspar. Eles chamam você aí de casa, pessoal de Blumenau, claro, das próprias regiões também, né? De Pomerode e Gaspar também, mas você aqui de Blumenau, de Rio do Sul, que está nos assistindo, de outras regiões, outras cidades, para vir para cá, aproveitar Pomerode, aproveitar Gaspar. Porque realmente esse festival é destinado a você, ao público, inúmeras atrações bem típicas agora do inverno, principalmente quando a gente fala em gastronomia. E, claro, todas as atrações culturais, conforme a gente já comentou. Para quem quiser saber um pouquinho mais, meninos, como é que faz para saber melhor a programação, preço de ingressos naquilo que vai ser cobrado, horários de desfiles, enfim, como é que faz? Então, para o 16º Festivé, entrar no site da Prefeitura, www.gaspar.sc.gov.br, que terão lá todas as informações, então, referentes a desde horários, preços e toda a programação completa. Vamos repetir? www.gaspar.sc.gov.br Está aí na tela para você, www.gaspar.sc.gov.br. Para o Winterfest, faz como, Cláudio? Para o Winterfest, todas essas atrações que eu falei, elas são gratuitas, mas nós temos uma programação paralela que inclui baile de máscaras, apresentação do Bolshoi, de Joinville, e também a apresentação de uma companhia de dança de tango, são 12 bailarinos argentinos também. Quando vão ser? Vai ser cada um desses que você citou? Baile de máscaras dia 8, Bolshoi no dia 10, que é domingo, e Sangre de Tango no dia 22, que é uma sexta-feira. Poxa, show de bola, que legal isso. A programação completa do Winterfest está no site www.vemprapomerode.com.br. Vemprapomerode.com.br. Para finalizar, gente, esse nosso bate-papo aqui sobre as festas de inverno, Gostaria que cada um de vocês fizesse um convite para a galera aí que está nos assistindo, de todas as regiões, conforme eu já falei, para aproveitar esse inverno e curtir também essa estação mais fria do ano. Então, venham para o 16º Festinver de Gaspar, que é inicial manhã, às 19h, na Praça da Prefeitura. Serão 24 dias, então, de programação cultural. Cláudio? E eu convido, então, para que todos venham a Pomerode, participem da programação do Pomeroder Winterfest, o Festival de Inverno de Pomerode, com informações em www.vemprapomerode.com.br. Vou dizer para vocês, eu vou também. Principalmente aproveitar a gastronomia. Obrigada, tá? Obrigada pela participação. Obrigada pela participação.